Ok? Gente, a gente está aqui no casarão do distrito de Ginipapo, aqui em Sanharó, Pernambuco. Esse casarão que foi ainda do tempo do império. Nós temos data da igrejinha. Lógico que esse casarão veio primeiro, depois veio a igrejinha. Mas ela data de 1806. Desde o século XVIII, isso aqui era uma instância, na verdade, onde o barão, o capitão Morcoelho, um nobre português, vem para cá por conta das águas que existem aqui em Ginipapo. A instância hidromineral, por conta disso, se estabelece aqui. E a gente vai ver um pouco mais dessa história através desse casarão que é incrível. E a gente, ao longo do tempo, as famílias foram mudando. E há mais de, mais ou menos, uns 100 anos, quem adquire, quem começa, então, a conviver e a morar e a preservar isso aqui é a família Souza Leão. Eu estou com um desses membros que já está na quinta geração, se não me engano, não é, Walter? Já está na quinta geração. Ele vai dizer para a gente esse espaço que nós estamos aqui, o que era exatamente. Então, a Getúlio Periceptivo, mais uma vez, buscando para você locais belos, maravilhosos, que contam a história. E, principalmente, a história de Senharol, que é Senharol, Cultura e Fé. Um projeto que você vai ver depois, a gente vai trazer as pessoas para cá, para ver isso melhor. E aí, eu estou aqui nesse Salão Nobre, que era o salão onde havia as festas. E Walter Souza Leão vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Walter, olha para mim aqui, vem para a luz um pouquinho. Diz para mim, o que é que acontecia nesse espaço? Aqui tinha um tipo de dança, né? Tinha um tipo de dança como ciranda. Eram os convidados do barão que vinham para aqui, os casais, né? E aqui eles se reuniam. E esses assentos aqui eram onde eles ficavam, as esposas dele. Quando cansavam, né? Aí eu vou mostrar, gente, um pouquinho. Depois eu volto com Walter, para vocês verem esse espaço como é interessante. Olha, detalhe, isso é o assoalho. Então, tinha uma arcústica legal. E aqui os banquinhos, vocês observam que a madeira de lei, né? Aqui, ó. E as pessoas que cansavam durante as festas ou que vinham só observar, ficavam então aqui sentados, né? Provavelmente aqui era a parte do receptivo, né? Você abre aqui, ó. Aí você já vê essa parte aqui, né? É uma parte de reservada. Imagina, né? Esse espaço. E quando você sai, você se dá aqui com esse salão nobre, que era o salão de festividade. Eu vou acompanhar a Walter, que ele vai me dar um tour dentro desse casarão. De volta, a gente já entrou. E agora a gente vai sair. Vamos lá, Walter. Para a gente ver que é um verdadeiro labirinto. Pode ir na frente, Walter. É um verdadeiro labirinto sair de dentro desse casarão, gente. É incrível, tá? Eu nunca tinha entrado aqui antes. Sempre vi por fora. Já trabalhei aqui na comunidade. Embaixo tem um porão. É, embaixo, sim. Walter está salientando que aqui embaixo tem um porão. A gente vai dar uma olhada, né, Walter? Onde ficavam os escravos, né? Que era a parte... Gente, isso aqui é incrível. Né? A gente vai dar uma olhada agora no porão. Pode ir à frente, viu, Walter? E essas portas, gente? Olha pra aí, ó. É original. Tá? Portas originais da época ainda. Entendeu? Então, você vê que é madeira de lei. Aqui, ó. A comunidade lá. O tabuado aí também é... Esses muros. Essa muralha, assim. É original também. O tabuado todo ainda é original, né, Walter? Então, descendo aqui as escadarias e a gente vai pro porão. Onde ficavam os escravos. Que é casa grande e senzala, né? Vocês lembram do livro? Tá? Sempre em todas essas casarias. Sempre tinha um porão. Enquanto ele abre ali, porque... A gente vê a parte de trás aqui do casarão, ó, gente. Tá? É fantástico isso aqui. Toda essa região... É uma região de brejo. Então, é riquíssima em água. Nessa área aí, é onde ficavam os escravos. Trabalhavam aí, né? Era o trabalho, né? Eles trabalhavam aí. Eles trabalhavam nessa parte aqui. É onde ficava a fazenda, né? É. E aí... Trabalhavam aí. E a noite? Tem outra casa antiga aí, foi um ambulanteiro. Uma casa grande. Certo. Ficavam... Eles dormiam lá, né? E a noite traziam eles exatamente pra onde a gente vai agora, né, Walter? É, mas só aqueles que eram, que não atendiam, né? Certo. Feitou, né? Isso. Exatamente. Aí tem os feitores, né, que iam buscar. Vamos entrar. Vinha dormir aqui. Entra aí. Tem muito morcego, né? Não, mas vamos lá. Não tem medo de morcego, não. Tem medo de gente. Aqui tem umas argoras aqui. Gente, imaginem vocês, eu vou entrar aqui, ó. A própria luz local tem muito morcego. Vocês estão vendo. Então eu vou ficar na luz, pra inclusive não incomodar eles. Mas pra vocês terem uma ideia do que era isso aqui, gente, ó. Vou pegar aqui, ó. Fazer uma tomada aqui pra ver. Ó, pra aqui, ó. Tá? Aí eu lembro das argolas que tinha aqui. Tinha argola, tinha aquelas que eu ia botar nos pés. Isso mesmo. Todo material tinha aqui, não era, Volter? Tinha. Alguém tem esse material em algum lugar ainda, Volter? Tu lembra? Diz que essas argoras foi pra o museu lá em Dois Irmãos. Tá em Dois Irmãos, né? De sério, eu não sei. O Museu do Homem do Nordeste, lá em Dois Irmãos, tá, gente? Ele tá falando que, com certeza, eles garimparam muito nessa região. Essa região das Seis Marias de Ororubá, gente, só pra vocês terem uma ideia, né? Que essa região, o Pernambuco era dividida por Seis Marias. A Seis Maria de Ororubá era essa região daqui que vai até Arco Verde, né? Então, tá aí. Não saiu, não incomoda mais o mocego, não. E vamos continuar o tour, o Dentro do Casarão, Volter. Vamos lá. Vale a pena a gente ter esse material, né? Até pra mostrar que depois a gente vai fazer uma capacitação com a juventude aqui da comunidade pra que eles possam estar recebendo, né? O turista mostrando tudo isso, essa riqueza, né? Que é deles. Tem um engenho que fazia parte também, ela já caiu. Fazia parte de tudo, o conjunto arquitetônico, né? É. Então, gente, ó. Outro salão. Esse aqui pra... Provavelmente era pra receber as pessoas, pra jantares, né? Lá era a festa. Depois, com certeza, o pessoal vinha pra cá. Tá? A gente tem essas ventosas aqui. Eu vou mostrar pra vocês que tem umas aberturas. Era aberto isso aqui. Né? Pra vento ir lá. E também era uma forma de defesa, né? Já foi modificada. Então, você vê. Algumas modificações, claro, ao longo do tempo foram feitas. Adaptadas, né? Pra os novos moradores, né? Da família Souza Leão, depois. Então, a família primeiro veio os coelhos, né? Que eram descendentes de Portugal. Eram portugueses, descendentes de Duarte e Coelho. Vieram pra cá. Ó, gente, isso aqui é incrível. É um verdadeiro labirinto. Como vocês estão vendo. Eu vou lá mostrar pra vocês alguns quartos. Não eram tão grandes, tá, gente? Os quartos eram interessantes. Aqui, ó. Cozinha. Tá? Tinha mais uma cozinha aqui. Quarto. E aí, ó. Eu mostrei pra vocês aquelas frechas. Lá, era pra entrada de aí também, pra defesa, né? E aí, essas portas são incríveis. Tem mais aqui, ó. Essa parte aqui, que é a área externa. Né? Essa área aqui era o barão que recebia convidado. E aqui, ó. Tinha festas também, né, Zé? Nessa área externa aqui, ó. Ele recebia convidado. Gente, que coisa incrível isso aqui, ó. Tá? Então, ó. Gente, tem aqui uma arquitetura belíssima. Da época do império. Vocês observam isso aqui, ó. Aqui ele recebia os convidados. Né? Tinha festas também. Todo canto a gente vê, ó. Corrente de ar. Isso era pra arejar a casa. Então, era pensado. Então, a gente vê que tá realmente precisando mostrar isso ao IPHAN. Né? Esse material a gente vai levar pra mostrar. É um material belíssimo. Que a gente tem que mostrar pra ver se tá o resgate da cultura. Pra gente revitalizar isso aqui. Transformar isso num local de receptivo. Né? Pra receber o turista e contar essa história maravilhosa. Tem uma área aqui que você vai ficar sabendo. Toda área a gente encontra aqui, ó. São os... Pra botar rede, né? Os armadores. Ali... Né? Ali, aquela... Aquele local ali daquela... O carro ali, onde tem aquele portão. Ah. Aqui tinha uma passagem secreta. O barão já vinha lá da igreja pra aqui. Pro baixo. Não, tinha uma passagem aqui. Não, tinha uma passagem aqui. Era, só passava ele. Só passava o barão aqui. Essa passagem de lá pra cá. Da igreja. Saia de lá. E vinha direto. Isso foi derrubado também. Foi modificado aqui. E ao longo do tempo. É. Tranquilo. A igreja que eu falei pra vocês. De 1806. A gente vai dar uma passada agora lá na frente. Gente, é fantástico. E essa parte aqui também é externa. Vocês estão vendo? Mais uma área externa aqui. Tô mostrando pra vocês. Tá? Imagens. Valem mais do que mil palavras. É um jargão antigo. Mas vale quando a gente mostra tudo isso aqui. É realmente material fantástico. Imagina esses muros, gente. Olha pra aqui. A estrutura. Olha como era. A grossura. Aqui, olha. Vai descer. Quero mostrar aqui a frente. Lógico, foi modificada. A pracinha tá revitalizada. Mas era também uma área externa do casarão aqui. Sempre foi. E essa coisa linda que vocês estão vendo aqui, ó. Fazer uma tomada aqui pra vocês verem devagar. Como era esse casarão. Como está esse casarão. Como era. Imagina como era antes. Né? A gente vai ver aqui a frente da igreja. Mostrar pra vocês aqui. Sim, é o Pelourinho. Onde era, Zé? Mas aqui, volta. Mostra pra gente o Pelourinho. Onde é. Aqui, gente. Nessa estrutura aqui, né? Então aqui, ó. Tinha três troncos. Aqui é o Pelourinho, que vocês conhecem bem. Era exatamente nessa área aqui. Quando os escravos não queriam obedecer, por algum motivo, eles traziam pra cá que era o Pelourinho. Tinha dois reprodutores. Dois reprodutores machos. Aqueles negrões, né? 380 escravos. 160 mulheres. O resto, tudo homem. Isso aí, gente. Dois reprodutores. Só pra... Isso é história. Produzir. Só pra reproduzir, menino. Pra se transformar em mais escravo. Né? Pra que o barão tivesse tudo isso, tá? Então vamos lá. A gente vai subir aqui as escadarias da igreja. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer uma tomada de frente antes de subir. Dá um zoom pra mostrar lá. Tá datado de 1806. Gente. É... Bicentenário isso aqui. Isso é fantástico. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. E eu vou... Aqui. Dá pra ver bem aqui. Dá um zoom. Olha aí. Isso. 1806. É isso. O que leva a conhecer... Ginepap e essas maravilhas. Daqui de cima eu vou mostrar pra vocês. Eu vou do casarão. Que fica... Lá do outro lado. Que também é fantástica. Dá umas escadarias. Subir aqui, ó. A gente tem um corrimão. Aqui, ó. A porta da igreja. Uma torre sineira. Na verdade... A gente observa que é uma grande capela. É. A igrejinha, como... Todos nós. Que é a pracinha da igreja. O pessoal depois da missa... Ficava aqui. É. Aqui, ó. A gente tem ali... Mais um... Faz parte do conjunto arquitetônico da época. Aí o casarão. Zé, esse casarão do outro lado era de quem? Ô, Walter. Foi dos meus avós. Foi dos teus avós, né? Como era o nome deles? Ernesto Souza Leão. Ernesto Souza Leão e... Dona? Maria Mendonça. Maria Mendonça de Souza Leão. Então tá ali, ó. Casarão da família Souza Leão. Dos avós... De Walter Souza Leão. Que tá aqui conosco. Fazendo. É o nosso guia hoje. Fazendo esse tour. Contando. Fazendo um relato da história. É. Desse pedacinho de chão aqui. Em Sanharó. Que fica a... A 198 quilômetros de Recife. E mais... São mais 15 quilômetros pra chegar aqui, né? Zé, de Sanharó. É, faz de... 13 quilômetros. 13 a 14. 13 quilômetros. É, 13 a 14. 13 quilômetros da sede de Sanharó. É... A gente vai pro primeiro distrito. O segundo. E a gente tem a vila de... De lá em divisão. Que faz parte também desse trio. Né? É... E mais os sítios. Né? Que... Agromerado. É... Sanharó. Que... O nome já denomina de uma abelha. Né? Aí gente. A gente tá aqui. Eu vou... Eu vou concluir com essa paisagem. Aqui, ó. Pra vocês verem a vila. Né? Então... Mais uma vez. Getú Pereira Receptivo. Trazendo pra vocês um lugarzinho. Um bom, lindo, maravilhoso. Estância hidromineral. Fantástica. Isso à noite. É um frio. Um frio. Vocês precisam conhecer. Tá? Vem com a gente. Vai nos caminhos. Na rota. Né? Que a gente tá fazendo uma nova rota agora. A rota de Genipapo em Sanharó, Pernambuco. Vem conhecer. Vem com a gente. Valeu. Eu vou ficar com essa imagem da igreja. Tá? E do casarão. Pra mostrar pra vocês essas belezas que nós temos aqui. Lá. A greste de Pernambuco. A greste setetrional de Pernambuco. Tá? Então... Termino. Obrigado. Getupereira receptivo pra vocês. Tchau.